Oi princesas, tudo bom com vocês? Sabe o que eu vim falar hoje? Eu vim fazer uma resenha de uns produtos maravilhosos que eu recebi O nome do site é saudegarantida.com.br, se eu não me engano, mas está aqui na tela pra vocês E hoje eu estou aqui segurando os dois produtinhos Na verdade vai ser uma série do que eu vou falar Aliás, do que eu recebi, uma caixa maravilhosa Mostrei no Snapchat, mostrei no Snap Insta também De polivitamínico, é polivitamínico, é isso mesmo Pois é, eu quero falar primeiro, pra começar nossa série, do FemForce Gente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu faço um exame de sangue Está faltando alguma vitamina que eu preciso melhorar numa alimentação E vamos ser sinceras, às vezes a gente não consegue numa alimentação Colocar todas as vitaminas que a gente precisa no nosso organismo É ou não é? Pelo menos comigo assim Sempre tem um animiazinha, tem que tomar o ferro O bom do FemForce é que ele tem todas as vitaminas que a gente precisa Olha, é vitamina A, D, C, B1, B2, D3, B6 Ácido fólico, vitamina B12 Ácido pantotêmico, ferrozinho com manganês Tudo em uma capsulazinha tão pequenininha, né? Eu gostei muito, porque eu sempre tive muita dificuldade Confissões da Letícia quando eu era uma adolescente infantil De dificuldade de tomar cápsula Mentira, até hoje eu tenho É, gente, eu não sei quando um dia eu precisar tomar uma cápsula maior Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida Levanta a mão aí, por favor, nos comentários Quem também tem esse problema? Pois é, eu tenho E eu fiquei muito feliz quando o FemForce chegou E eu vi que a cápsula era pequenininha Eu não vou estar mostrando um zoom aí pra vocês Mas, gente, é sério, tá? Me ajuda muito Eu estou tomando, viu? É, porque não é só falar do produto, não Eu preciso saber se faz bem pra mim É... Eu vou... Eu tenho que fazer todo exame Todo ano a gente faz o exame de sangue E eu quero fazer, porque sempre dá um probleminha E isso é até bom pra mostrar pra vocês Que realmente funciona Preciso fazer até mil exames de sangue Esse ano de 2016 que eu ainda não fiz Isso é importante, gente Porque o look do dia é maravilhoso, né? Mas o look interno também é muito bom Porque você depende do interno pra estar bem aqui fora Uma pele bonita, um cabelo bonito É ou não é? Unha boa Pois é, gente Então, tudo de vitamina Que a gente puder adquirir durante a vida É maravilhoso E tem pro homem também Viriforce É a mesma coisa É um polivitamínico Que tem bastante Vitamina Engraçado que tem um pouquinho a mais Do que as mulheres, ó Cobre, lodo, selênico, cromo Manganês Cara, é muita coisa bacana Então, o mais legal É que você pode comprar pra você Pro namoradão, pro noivão Pro esposão Que aqui em casa o Thiago também está tomando Não abrir mão da saúde dele Aliás, ele é mais chato do que eu nisso Vocês acreditam? Ele pega no meu pé minha filha Vambora fazer um exercício Vambora tomar uma vitamina Porque a gente precisa, gente Isso é muito sério E fica a dica do Saúde Garantida Tipo, eu amei mesmo Tô amando Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Tô deixando o link do Saúde Garantida nos comentários Caso vocês queiram visitar o site Tem muita coisa legal lá Dá um joinha Compartilha pra amiga Diz pra amiga Que a Lê fez um vídeo bem legal Sobre polivitamínico É, que faz bem pra saúde Beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau